Boa tarde galerinha do youtuber, beleza? Como o nosso vídeo está bastante atrasado aí galera, eu vou estar deixando um dica flash para vocês. O vídeo mesmo na verdade sairá amanhã, a nossa aula 3 do nosso curso aí, que vai ser falando de esquadro. Mas como eu vim aqui nessa tarde, comecei aqui a começar a levantar a nossa construção. Então eu quero deixar uma dica bem rápida para vocês. Dica flash aqui, para você que está se perguntando aí quanto mais ou menos eu assento, quantos blocos mais ou menos eu assento com saco de cimento. Então, como hoje é nosso primeiro dia aqui, vamos fazer uma base aqui, vamos contar esse tijolo. Depois eu vou falar para vocês quanto eu gastei para fazer essas 3 fiadas com aquela fiada ali. Então vamos lá galera, vou contar com vocês aqui, desculpem a demora, mas vai ser rápido. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Que legal hein galera, até eu nessa tarde aqui já estou mais ou menos tendo uma base de quanto eu vou gastar aqui nessa construção de cimento. Porque nem eu sabia, porque esses blocos geralmente o povo fala dele por causa do gasto, gasto no cimento. É bastante cimento, na verdade é bastante cimento, gasta mais do que o outro. O outro aí eu fiz uma base, aquele baianinho, aquele bloquinho 19x19, eu já assentei 240 blocos daquele com um saco de cimento. 240 blocos. Nesse aqui, com um saco de cimento, nós vamos conseguir atingir aí 100 blocos. 100 blocos, galera. Por quê? Porque aqui nessas paredes eu gastei meio saco de cimento. Só lembrando vocês, que aquela massinha bem resistente, não 3x3 e nem um 3x1 e nem um 4x1. Eu fiz uma meta aí de 3x1, mas eu fiz dois carrinhos, um bem cheio, normal e outro mais raso. Então vai dar aí quase 4, 3x75 aí. Com um saco de cimento, nós vamos conseguir estar assentando 100 blocos. Então é essa dica flash aí que eu quero dar para vocês. Amanhã eu vou estar postando o vídeo que sairá na segunda do nosso aula 3, viu galera? Deixe seu like, inscreve-se em nosso canal, compartilhe nossos vídeos e ative aquele sininho aí embaixo aí para não perder nenhum dos nossos vídeos deste curso tão legal que estamos preparando para vocês. Aí está o resultado de mais ou menos 3 horas de trabalho. Graças a Deus, a primeira fiada fiz ali é o que dá mais trabalho, é o que atrasa mais, é a primeira fiada. Então amanhã eu vou estar mostrando para vocês de onde você começa a levantar a sua construção. Vou estar falando dica de prumo, dica de esquadro. Se ligue no canal galera, até a próxima. Um abraço para todos os inscritos. Compartilhe aí porque estamos chegando nos 200 inscritos galera. Com o apoio de vocês. Um abraço a todos, valeu!